Então você, Daniel, eu coloquei, é, estampa, estampa bem filhada, lembra desse maluco? O Holandês do Milan? É, que brigou com o Robinho na porrada, velho. No treino, apavorou o Robinho e expulsou o Robinho no treino. Esse cara animava, tem um lance que ele sola o cara, ele sola o maluco, e aí o cara, e aí, sabe quando o cara levanta pra te encarar, e ele pega o maluco pelo pescoço, o cara, o cara que é pego pelo pescoço, ele vai fazer uma cara de choro, assim, tá ligado? Aí o cara lava o cara, assim, aí o cara com o firmal, tá ligado? Que tu solta ele, tu solta ele. Eu acho que, assim, eu acho que de maldade, não tem como não botar o Pepe. É, não tem. Aquele chute do cara deitado, ele chuta a cabeça do cara, aquilo é, né? Que ele vencia a ele, talvez a abraçadeira. Exato, isso foi muito falado, né? Eu acho que ele vencia como o cara mais desumano no tempo. É, é, pra mim, com todo respeito ao Pepe, que eu nem conheço como pessoa, Mas, pra mim, é o mais engraçado, mano, que eu já vi no futebol só. Não, e é, papo. Mas só fala isso aqui na tela. Se eu tivesse aqui, você não falaria, ô, papo é errado. Que? Seu trombo pepe é poucas, cara. É, você não deixar ele mandar ela chupando bife, não é? Antes dele, pai, eu chatele, mas... O cara vai chegar no topo, toma. Pato, maldoso, cara. Deu um crucilílio. Pocado, maldoso, caralho. Ai, que louco que você vê como é a duridade e a maturidade do jogador, né? Também no Porto, um senhor jogando bola agora. Tá uns escândalos. Não, 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 mas nada demais, você é louco. É outro professor. Não, é um jogador. É escândalo. A gente ainda tem leitura radial, né? Aí se recua, né? Safadão. Covarde. Amorvado, caralho. Todos os cortes, você não se combina a treta até a hora. Vamos fazer esse corte chegando no Pepe, hein? Vem jogar com nós, Pepe. Vem aqui na peladinha de final de ano. Quero você e me vindo na zaga. Como é que você vai subindo o ataque? Meu, nada pra todo lado. Tá, eu tô falando do Pepe, mas não um gojo. Não, eu percebi que você fica bem, Bruno. Acho que o Pepe é titulo, hein? Gente, acho que o Pepe tá, né? Tá, mas eu posso falar os meus? Fala, fala. A gente tinha colocado o Pepe. É, não, não. Pepe, com certeza. Não, acho que não colocou nem o mais. Não, aqui, ó. Chilabera, eu coloquei Pepe. Pepe já é o primeiro, cara. Eu coloquei Pepe, Domingos. Domingos. É que posso falar um negócio, cara? O Domingos. Aquele lance com o Diego Souza. Maravilhoso, maravilhoso. Não, e você já viu as entrevistas dos Domingos, mesmo na época? É o fofo. É o fofo, cara. Eu coloquei ele meio triste. Uma puta fofa de Anderson Silva, relaxada, tranquilo, sensi, que tá quase da manhã. Uma deligação errada. Eu acho que pra botar um companheiro à altura do Pepe, eu botaria Júlio no Baileiro. Cara, Júlio no Baileiro. Eu não coloco o Lugano. Porque o Lugano também. O Lugano bate mais quando quem é polícia contra é com droga na rua. É que eu tenho uma raiva do Lugano, cara. Ele tá no Brasil há 15 anos e não fala pra tudo. Ele propositadamente não se faz entender, cara. Então, aí... Porque é vantajoso pra ele. Sim. O Valgir vai falar em filha, né? Impressionante. Então, o Crespo tá falando. Tem uma semana no Brasil. Ele falou que é uma questão de respeito, não é o Crespo falando. Agora sim, eu fico com o Pepe e qual que é o outro? Eu queria saber, quem é o senhor da emissora que contrata o Lugano pra comentar jogos, se você não entende? Ele tá comentando o jogo, tá aqui na S&P. Ah, é. Canais Disney. Ah, na S&P também não tá? Não, não. Não? Acho que tá na S&P. Ah, é. Canais Disney. Canais Disney, é. É, certo. Pelo menos ele não é chato que nem o cara de convite. Puta que coisa. Nossa, o Crespo viu... O Crespo viu o que fica pronto. É. Ó. O Crespo viu o que ele tá falando que fica pronto. Ele fala português melhor que os caras que falam espanhol, velho. Espanhol é mesmo a voz. Mano, eu tenho aqui, eu trago o Pepe Domingos, né? Claro que eu coloquei embaixo o Junior Baiano, óbvio. Mas eu não poderia deixar de esquecer de Andinho e Clécio na quebrada. Andinho foi um dos menores saqueiros que eu já joguei. Porque o Andinho, mais do que o Andinho batia. Ah, é. Mais do que mãe quando pega criança e fez arte. É. O Andinho... Nossa, eu tenho tanta história empurrada em campo com Andinho. Agora o Clécio pra mim é o melhor. O Clécio de um soco certeiro no juízo que o juízo acho que é até hoje. Mas eu ser juiz da Vargas, você é um herói. Eu não sei. O juiz da Vargas não é tão difícil quanto ser filho do juiz da Vargas. Não, sabe o que eu acho que o juiz da Vargas tinha que ser só presidiário, condenado. Como é que você paga? Você deve ser juiz da Vargas. Ah, tipo... Boa sorte. Você busca o que... Tá aqui o curso de... É, mas não tava quebrado na hora que... Tipo, mano, tinha o Chita. O Chita, ele habitava torcendo por sociedade. Tinha o Thor, Thor Bocamuxa. O Thor, ele sobrou um acidente, ele bateu a moto que ele dormiu e ele perdeu todos os atacantes. E o Thor saia boa do carioca. E aqui é carioca, cara. Aí ele tava torcido. Acho justo. Mas, assim, na zaga, eu não deixarei de citar Clécio e Andinho lá da quebrada. E Clebão também, Clebão. Caramba, Clebão. Clécio e Andinho, a gente queria muito colocar. Mas vamos ficar então... Falamos disso, né? Não, Clécio na trave. A trave. Clécio não entrou pro detalhe, cara. Posso falar? A Clécio não entrou mais por conta desse negócio, mas não entrou no saber sair jogando. Foi mais por isso. Vamos de pé, me junho baiano. Vamos de pé, me junho baiano. Fechamos. Mas eu vou falar pra você, mano. O braço do Clécio... Grande. Grande. A minha jeba. O braço do Clécio, tipo, mano, eu vou comparar pra você como, tipo, mano, a raiz do poste. Isso aí. Mas é tipo, o braço daquele juiz. Darum. Isso, isso, isso. Aliás, o Darumco, eu ia falar aqui nessa pandemia, o Darumco intensivou a malhação, né? Ele apontou o Grenal domingo agora. Mano, ele tá assustador. Ele tá The Rock. O Darumco, The Rock. Não, pronto. Pronto, eu vou comparar o Clécio e o The Rock. É isso. O Clécio. O Clécio é um zagueiro, hein? Não, vem do tamanho do Clécio agora. Eu acho que o Pepe também nem era tão mal. Cara, cadê? Ele não passava uma imagem de perigoso. Vamos ficar com o Pepe e ver o Maeda. Cara, só, eu preciso fazer uma correção. Voltar um pouco no começo, só fazer uma menção honrosa. Ele não vai tirar o lugar do Chumandré, mas faltou a gente mandar um grande abraço cuidando do Leme. Ah, é? Que era um puta de um filho da puta. O Oliver Canto, olha a coisa. O Oliver Canto, olha a foda. o Oliver Canto. Ah, não, eu coloquei mas eu apaguei. Eu coloquei o Oliver Canto porque... Bom, temos um problema agora na lateral esquerda.